Este ano, Criança Esperança completa 28 anos, até que mais de 270 milhões de reais em doações foram investidos no Brasil em mais de 5 mil projetos sociais. Doe no site www.criancasesperança.com.br A esperança é o que nos une. Criança Esperança, um projeto da Rede Globo em parceria com o Nessu.